No dia 13 de junho é comemorado o dia de Santo Antônio. A data ficou famosa e o santo conhecido por auxiliar na conquista de um casamento bom e feliz. O fato que desencadeou a crença é antigo e percorreu o mundo todo. Reza linda que uma moça tinha muito desejo de se casar, mas como a família era muito pobre, não tinha o dote, que era necessário na época para se estabelecer um vínculo matrimonial, então ela chorava diante da imagem de Santo Antônio, rezando para Santo Antônio sobre a sua vontade de se casar, sua aflição, mas ela não tinha condições, a família não tinha condições de pagar o dote. Então teria caído um papelzinho da mão da imagem de Santo Antônio, um bilhete. Nesse bilhete estava escrito que era para levar no mercador e o mercador daria a ela a quantia de dinheiro, de ouro, do peso daquele bilhete. Então o mercador recebeu o bilhete e sorriu, mas pôs o bilhete na balança e eis que ele pesou o que era necessário para que a família pudesse oferecer o dote para o seu casamento. É uma lenda. E isso ficou muito no coração das pessoas. Com base na crença, muitas pessoas começaram a realizar simpatias para Santo Antônio conseguir o tão sonhado casamento. Porém, segundo esse padre, simpatias devem ser evitadas. Isso é superstição, eu acho que isso a gente deve evitar. Nós somos católicos, nós devemos evitar qualquer tipo de superstição. O que a gente pode fazer é pedir a intercessão do santo, isso sim, para que ele abençoe o namoro, para que ele ilumine a pessoa ou traga as luzes de Deus para que a pessoa, assim, possa escolher bem o seu par. Isso é muito justo, mas essas superstições nós católicos deveríamos evitar. Santo Antônio sempre foi conhecido por evangelizar famílias, levando o amor através do evangelho. Ele foi conhecido como um grande pregador da palavra de Deus. Então, se nós queremos fazer escolhas certas, se nós queremos ter uma vida justa, nós devemos estar muito atentos àquilo que Jesus nos ensinou, ou seja, conhecendo, então, a sua palavra.